Ah, Haya... Chique... Soca! Finalmente! Finalmente entendi o significado da sua morte! Chaka! Chaka! Não se esqueça! A morte não é o fim de tudo! Todos aqueles que nasceram nesta terra, mas que depois foram chamados de homens santos, conseguiram superar a morte! Chaka! Se você se iluminar com esta verdade, certamente você em sua condição mortal, se transformará no homem mais próximo de ser um Deus! Há um lugar para morrer! Chaka está pronto para dar a sua vida lutando contra nós! Durante a era mitológica, Atena proibiu os cavaleiros de ouro de usarem essa técnica nas sombras! A exclamação de Atena! A maior técnica de Chaka de Virgem! Tesouro do céu! Não! Nós três usaremos a exclamação de Atena para matar Chaka! Desde o momento que caminhamos dentro do jardim das árvores-salas gêmeas... E Chaka não estava pensando em vencer, mas em morrer! Ele está pronto para descansar eternamente debaixo daquelas árvores! Vooe com o vento... ... Até canal e ROOL! Pelo mundo! Pelo amor e pela justiça! Chaka, nos perdoe! Chaka, a sua morte não será igual! Escalação de Atena! As flores das árvores, salas gêmeas, caíram!